Música Cristo levou sobre si as nossas dores Ele levou sobre si as nossas transgressões O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele E por Suas chagas fomos sarados Ele tomou sobre si as nossas maldições Ele sofreu para que tivéssemos perdão O Seu sangue derramou Para nos resgatar das trevas E nos lavar de toda a iniquidade Jesus Pão da vida Jesus Luz do mundo Príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Fonte de eternidade e amor Jesus Deus Emmanuel Jesus Santo dos Santos Música Árvore da vida Rio que brota do trono de Deus Alegria Profunda no meu coração Música Música Cristo levou sobre si as nossas dores Ele levou sobre si as nossas transgressões O castigo O castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele E por Suas chagas Fomos sarados Jesus Pão da vida Jesus Jesus Luz do mundo Príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Fonte Fonte De eternidade e amor Jesus Deus Emmanuel Jesus Jesus Santo dos Santos A árvore da vida Arvore da vida Rio que brota do trono de Deus Alegria Profunda no meu coração Recebe a adoração Jesus, és digno de louvor Jesus, recebe a adoração Jesus, és digno de louvor